O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Eletricidade, Estação Espacial Internacional, as obras de arte de Marx Ernst. O que elas têm em comum são as figuras de Lissajus, formadas pela composição de duas ou mais oscilações. Nessa edição do Fibra, vamos entender como essas composições são criadas. Oscilações bidimensionais estão presentes em diversas situações no nosso cotidiano. Porém, muitas vezes não temos uma ideia clara deste fenômeno. Este fenômeno consiste em combinarmos características de sinais provínios de mais de um oscilador. As três grandezas ou características importantes das oscilações que vão mudar o resultado dessa combinação são a fase, a amplitude e a frequência da onda. A composição gráfica de movimentos oscilatórios, defasados, vibrando em direções diferentes ou com frequências e amplitudes diferentes, formam imagens que chamamos de figuras de Lissajus. Para observarmos este fenômeno, utilizaremos um pêndulo que consiste em uma haste de metal com uma massa presa em uma das suas extremidades. Este pêndulo oscila em uma direção que definiremos como uma direção Y. Temos também um segundo pêndulo idêntico ao primeiro, porém este oscila na direção perpendicular ao primeiro pêndulo. Preso a estes dois pêndulos, temos uma caneta que desenha a composição gráfica das duas oscilações. Neste experimento, podemos variar a frequência de oscilação arrastando essa massa ao longo dessa haste. Porém, neste experimento, vamos usar a mesma frequência, ou seja, vamos deixar as massas fixas. A amplitude também tentaremos usar a mesma. Aqui, para compor as figuras, vamos variar apenas a fase de oscilação. A fase está relacionada com o início da oscilação. Quando uma onda começa na amplitude zero, ela tem uma fase. Quando a onda começa em uma amplitude máxima, ela tem outra fase. Neste experimento, vamos observar a diferença de fase destas duas oscilações. Quando os dois pêndulos têm a mesma frequência, a mesma amplitude e a mesma fase, a imagem que observamos será uma reta. Quando os dois pêndulos estão defasados em 90 graus, a imagem formada será um círculo. Quando a diferença de fase entre as duas oscilações for arbitrária, mas constante, a imagem formada será uma elipse. Podemos observar que, com o passar do tempo, as imagens vão se aproximando do centro. Isso significa que as oscilações estão perdendo a amplitude, que está diretamente ligada à energia de oscilação dos pêndulos. Essa perda de energia se dá principalmente pelo atrito da caneta com o papel. Também podemos observar este fenômeno utilizando um experimento óptico, que consiste em dois geradores de frequência, em cada um deles ligados a um alto-falante e um laser. Sobre a superfície desse alto-falante, há dois espelhos que vibram em direções perpendiculares. A luz do laser é incidida e refletida e forma, num tempero, a imagem que são as figuras de Lissajus. Conforme aumentamos a frequência dos alto-falantes, observamos, então, as mais conhecidas imagens, que são as figuras de Lissajus. Neste caso, diferente do anterior, controlamos apenas a frequência das oscilações através dos dois geradores. Um dos exemplos mais comuns da combinação de oscilações é o sistema trifásico de distribuição de energia elétrica. Esse sistema é composto de três tensões alternadas, no qual a energia elétrica é transmitida por meio da composição desses três sinais de tensão defasados em 120 graus, o que garante que a tensão transmitida seja mais próxima da tensão máxima disponível. Esse foi mais um Fibra na TV. Obrigado por acompanhar e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto